Olá, continuando a nossa conversa. Uma certeza que eu tenho é que a sua empresa vai enfrentar nos próximos anos um crescimento exponencial de dispositivos conectados. Uma verdadeira explosão do número de aplicativos e do volume de dados gerados. E principalmente, um constante crescimento das ameaças e dos ataques cibernéticos. Vale pensar, a sua infraestrutura está preparada para isso? A Cisco está criando a plataforma inteligente e segura para o seu negócio e transformando a maneira como os colaboradores se comunicam e interagem dentro da sua empresa. Vamos falar com a John.